Aqui é onde o Július e a Rochelle faz as compras. Gente, a gente compra bastante coisa, viu, no Dollar Tree. O que a gente vê que vale a pena, a gente compra. Edu, se eu chegar apertado aí, como é que eu vou fazer? Pra fazer umas comprinhas baratinhas aí no início da vida. Não, não, dá pra fazer valer, né? Dá, claro que sim. Dá pra fazer o dinheiro sobrar, economizar bastante. Gente, tem tudo aqui no Dollar Tree. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, mais um vídeo começando diretamente aqui da cidade de... Everett? Não, Maldem, Massachusetts. É tudo emendadinho, né, pessoal? Eu esqueço. Mas nós estamos aqui na cidade de Maldem. Mais um vídeo pro canal mais informativo aqui do YouTube. E, gente, olha só. Hoje nós vamos aqui no Dollar Tree, exatamente. Vamos comprar algumas coisinhas ali. E a gente vai mostrar muita coisa legal pra vocês. Não é mais um dólar, né? Vocês já sabem disso, é tudo por R$1,25. E vamos ver o que tem lá que compensa por R$1,25. Tem muita coisa bacana, a gente sabe disso. Mas sempre tá chegando novidades aqui. Então, bora lá pra dentro do Dollar Tree. Se é a primeira vez que você tá aqui no nosso canal, vai se inscrevendo. Vai deixando o dedo aqui no like. E bora com a gente aqui fazer compra. Rô, chama o Mestre dos Magos aí dessa vez. Eu não vou chamar. Quanto mais, chama ele aí. Mestre dos Magos. Como é que é? Solta a vinheta. Solta a vinheta que o vídeo vai começar. É isso aí. Agora sim. Agora a gente vai pro vídeo. A gente já vai começar aqui por um dos setores do Dollar Tree, né, Rô? Que o pessoal tem mais curiosidade. Dollar Tree é tudo baratinho. Mas será que comida vale a pena comprar no Dollar Tree? R$1,25? Olha só. Você pode comprar aqui, meu amigo, milho. Milho enlatado. Você compra no Dollar Tree. Tem até sobremesa, olha só. Pedacinhos de laranja ali. Os gominhos. É isso mesmo, alguns gominhos de laranja aqui. Manga. Fatiadinha aqui também. R$1,25, olha só. Três. Pêssego com pera. Pêssego com pera. Aqui tem o quê? Tem tomate. Molho. Molho de tomate. R$1,25 também. Pode ser que em algum setor ou outro tenha alguns itens que já não são mais R$1,25, né? O Dollar Tree mudou os preços de alguns produtos também. Tem alguma coisinha ou outra que pode ser que custe um pouquinho mais. Então, às vezes, eu vou ficar repetindo o preço. Alimentação aqui. O que é interessante? Saco de arroz. Você compra também R$1,25. Macarrão mais R$1,25. Tá aqui, ó. R$1,25, pessoal. Você leva aí um sacão de macarrão. Eu já não acho que compensa, né? Porque você vai no Walmart. É, você compra aí o da marca do Walmart. Ou por R$1,25, às vezes você compra o Barilla no Walmart. Olha só aqui o Fruit Loops, cereal da Kellogg's, né? Que é tipo o Sucrilhos, né? Um potinho. É, R$1,25 também. O que mais aqui? A gente já está compensando mais tanto vinho aqui. Olha lá o pão. R$3,00 o pão. R$3,00 doleta o pão? Imagina, não. No Walmart R$1,24, né? O pão do Walmart é excelente. Depende do pão, né? Continua com muita coisa. Uma mostardona aqui, R$1,25. Ketchup, R$1,25. Olha só as sobremesas aqui. Dois mousses de chocolate ou a tapioca. É isso mesmo. Você não está lendo errado, não. Duas tapiocas aqui, ó. Com leite real, ó. R$1,25. Snacks. É, os snacks aqui. Olha só o pacotão aqui de bolachinha salgada, R$1,25. Essa quadradinha redondinha também. É isso aí. Vamos seguindo aqui. O que mais? Yakisoba, olha só. Vi de longe aqui. R$1,25. Aquela do preparo rápido. Olha que boa isso aí. Tá redondinha. Pois é, hein? Pode levar uma, sabe por quê? Pega uma dessa aí pra gente. Eu comprei uma vez uma e era pura pimenta. Eu quero sem pimenta porque não tem como comer. Essa aqui é sabor teriyaki bife, ó. Vou levar. Deve ser boa. Mas tem que levar pelo menos duas, né? Porque se for boa é muito... Tem que levar pra todo mundo lá em casa. É, é muito pouco. Olha só o miojo, pessoal. Miojo da Nissin. R$1,25. Vem quantos aqui? Vem vários, ó. Vem 1, 2, 3, 4, 5. Aí tá aqui, ó. Pacote com 5. Esse aqui é o de galinha, o chicken. E esse aqui é o de carne. R$1,25. 5 miojo por R$1,25. E aí você escolhe. O que vocês estão achando dos preços? Coloquem aqui nos comentários. Aqui, 100% abóbora. O que será isso aqui? Será que é pra fazer uma torta de abóbora? É, aqui é pra fazer uma de maçã. Olha só, enlatada. É, eu acho que é a pastinha que vai em cima, né, da massa. Purê de batata, aqui em cima, 1,25. Ele já vem aqui temperadinho, tudo pronto. É bem delicioso. É bem delicioso, né? Só colocar aí na panela e dar o acabamento final, fazer. Olha só, aquele spray pra você jogar na panela, né? Ele é tipo um óleozinho, né? Na frigideira. Na frigideira. Pra fazer o ovo, né? Fritar um ovo, colocar ali uma panqueca, enfim. Um doleta e 25 também. Ele tem uma boa dosagem que não põe muito, né? Olha só. Aqui uma sopinha aqui pré... Pré-cozida, né? Sabor de frango da Quinoa. Croutons, pra você colocar aqui na sua Caesar Salad. É muita opção. Só aqui na comida, olha a quantidade de temperos. Temperos, sal. Sal grosso. E já vem com aquela embalagem, né? Que você torce ela. Ah, sim. Pra... É, é. Pra vai... Ele vai moendo na hora. Exatamente. Já deu pra ver que tem muita coisa aqui, olha. Filtro. Pra... Pra cafeteira. Olha só. 1,25 e vem 100. 100 unidades. E o café também, né? 1,25 o café. 1,25 o filtro. Faltou só a cafeteira por 1,25. Esse aqui não é o que precisa usar o filtro, ó. Esse é o... Esse é o instantâneo, é. Mas tem... Cadê o café? Tem café aqui também. Tem, né? Mas até que falta hoje. Olha só, o sucrilhos tá aqui, pessoal. 1,25, ó. Eu tinha mostrado o Frost Flakes. Tem o Look Charms também. A Catherine adora esses dois. O Fruit Loops e o Look Charms. As misturas de bolo, 1,25. Aí, a mulherada que gosta, ó. Cozinhar, tá ali na cozinha. Aqui o Dollar Tree, olha só. Chegando aqui nos Estados Unidos. Quando você vai vendo que muitas coisas são 1,25, você vem aqui e acaba fazendo uma comprinha legal, gastando pouco, viu? Vamos dar uma olhada ali na parte da geladeira agora. Refrigerante aqui. Olha só, Rô. 1,75, né? Já foi a época que eles... E não é de dois litros. Não é de dois litros. Não compensa comprar aqui. Não compensa comprar aqui, não. Isso daqui compensa comprar no Market Basket e em outros mercados. Olha só. Aqui tem as comidas congeladas por 1,25. Pão de alho, burritos, legumes ali congelados. Esse é bom também. Hambúrguer de frango, hambúrguer bovino. Aquele ali é tipo um quesunto e prejo, né? É quesunto e... Quesunto, hein? Presunto e queijo. Presunto. Quesunto e feijo. Como é que eu falei? Quesunto e feijo. E eu lendo em inglês e tentando falar em português ao mesmo tempo. Henny Cheese Sandwich. É o presunto e queijo. Tá aqui. Ele é gostosinho mesmo, esse. 1,25 cada um. E aí tem o de carne e o de frango. O barulhão da geladeira. A geladeira tá batendo o motor aqui já. E em cima tem o cheeseburger. 1,25 cada um. Olha só. Tipo um yakisoba aqui também. Esse é congelado, né? É tudo congelado aqui. Aquelas comidas prontas. Agora daqui pra frente, pessoal, olha só. É três doleta, hein? O que tem aqui, o que tem aqui é quatro. O que tem aqui é cinco. E antigamente a gente fechava coisa assim. É, então aí já nem é pra gente tão interessante mostrar. Porque o que é legal aqui é mostrar o que custa 1,25, né? Vamos entrar nesse corredor aqui e vamos mostrar mais um pouquinho de comida pra vocês. Depois a gente vai mostrar os outros itens também. Olha só, salgadinho aqui, ó. Salgadinho de churrasco com mel. O que que você acha? Deve ser ruim. Nunca comi, mas deve ser ruim. Nenhum é bom. Salsitas. Aí, ó. Mexicano, ó. Com abacate, tomate. É tudo ruim, 25, viu, pessoal? Amendoim com casca, né? Amendoim com casca. Vai descascar. Pretzels. Eu nunca mais tinha visto. Tem aqui pipoca pronta, gente. Olha o sacão de pipota. E hoje ele tá que tá, gente. Pipota? Pipota. Pipoca com manteiga. Marshmallows aí, ó, pequenininho aqui também. Essa aqui é uma cópia da... Da Pringles. Da Pringles. Sabor chili e lime. Deve ser pura pimenta. É pimenta mesmo com limão. Pensa isso aqui. 1,25 também. Vamos seguindo aqui. E suco, hein? Interessante. É suco Tampico. Tampico. Tampico é bem conhecido no Brasil, né? Será que tá... Famoso. 1,25. É. 1,25. Esse rumex aqui, guava inecta. Goiaba branca. É mexicano isso. 1,25 também. Mas aí tem bastante opção aqui. Vou deixar que você gosta aqui, ó. É esse aqui mesmo. Da Arizona. Você toma de lata, né? É o de lata. Esse aqui é muito grande. Mas é o mesmo. O de lata acho que tem aqui na frente também, ó. Se tiver o que eu tomo aqui de lata, ele é melhor. Eu acho que não tem. Aí a gente leva ele. Leva um pra experimentar. Esse é da garrafa? Esse é da garrafa? Pega um. Coloca ele aí no carrinho. Ele tá 1,25. No Walmart, o latão é 0,88. Mas aqui tem mais que um latão. Ah, eu acho que tem. 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 Acho que tem um pouquinho mais. Pra você ver como também o preço tá bem parelho. Esse eu gosto porque tem a tampa. É, dá pra tampar e guardar na geladeira também. É verdade. Ágil, você tem razão. Eu tenho sempre. É isso aí. Seguimos aqui então. Olha só a quantidade de salgadinhos aqui. A pururuca, aqui o baconzitos. Não é de marca, né? Mas também vai querer o quê, né? 1,25. Né? Aqui é onde o Július e a Rochelle faz as compras. Não tem muita marca não. A Schweppes Citrus. Olha só. Sabor Ginger Ale. 1,25. Olha um copinho aqui pra você colocar aqui o seu chazinho dentro, ó. Olha que bonitinho. 1,25. Na vibe da baladinha. Aqui é um refrigerante sabor maçã verde, ó. Warheads. Warheads. 1,25. Outro refrigerante direitão. Olha só. Aqui vem 4, hein? Por 1,25. De laranja. 4 latinhas por 1,25. Isso aí deve ser ruim. O que você achou ali? Eu peguei o tamarindo do Chaves. Tamarindo do Chaves por 1,25. Tá aqui na mão da rua. Mostra ele aí pra gente. É isso aí. Supo de tamarindo. É, com sabor de melancia. Melancia, mas que na verdade tem gosto de Coca-Cola de laranja. Vamos entrar aqui no corredor de higiene. Olha aqui, pessoal. O esparadrapo. Tem tudo aqui, ó. Creme aqui pras dores. Olha só, sabonete. Palma Olive. Esse aqui é o mais conhecido no Brasil. Vem 2. Acho que no mercado é mais caro, hein? No mercado não é só 1,25 Palma Olive, não. E aqui vem 2. Eu não sei. Esse aqui é muito bom. A gente já comprou muito esse sabonete aqui no Dollar Tree. E esse aqui, essa marca, é muito bom. Olha ele aqui. Então, pra levar uns. Dá pra pegar. Esse, o amarelinho. O amarelinho? É o melhor. Pega uns dois deles aí, dele, pra gente relembrar. Mas esse aqui é muito bom. 1,25. E aí tem outras marcas aqui. Tem sabonete hand soap, sabonete de mão. Álcool gel. Tem aqui o lip balm aqui. As manteigas de cacau, né? Aquele que a gente costuma comprar, não tem aqui. Gente, a gente compra bastante coisa, viu? No Dollar Tree. O que a gente vê que vale a pena, a gente compra. Olha só, tem remédio aqui pra tosse. Pras crianças também. Tudo. Quanto? Quanto custa, Edu? 1,25. Aspirina tá aqui, ó. 1,25 também. O que mais? Tem a caixinha aqui com os dias da semana, ó. Pra você guardar os remédios. Tem vitamina. Tem tampão pro ouvido aqui, ó. Pra você fazer igual o menino Brenner. Olha só, o menino Brenner aqui não pode ouvir um barulhinho pra dormir. Você assistiu o vídeo com o menino Brenner? Ele comprando no Walmart aqui. Um sacão disso aqui, ó. Aqui vende, é. Vem menos, né? Mas tem também, ó. Fica sem, né? É. Olha só. 1,25. O que mais aqui? Olha só. Vitaminas. Melatonina. Cálcio. Vitamina do complexo B12. Tem de tudo aqui, ó. Vamos chegar um pouquinho aqui. Agora, olha, a pasta de dente, ó. Colgate, a Crest, 1,25. Tem assim também. Tem infantil com escova de dente. Olha só isso, Rô. Seis. Seis escovas de dente. Super barato. Ai, eu tava pensando em comprar um desse pra... 1,25. Aqui um kitzinho. Um kitzinho que tem um espelhinho pra mostrar pra cat os dentes dela. Olha só, pras crianças aqui também. Olha a quantidade de itens. E as pastas de dente também aqui. Olha a quantidade. E tem maiores também. Olha só, a caixona aqui, ó. Tudo 1,25. E aí, o que vocês acham? Vale a pena ou não? Você compraria no Dollar Tree ou não? Coloca aqui nos comentários agora. Eu quero saber. Você compraria no Dollar Tree ou não? Você compraria, Rô? Na maquiagem eu sempre compro. Olha só as maquiagens aqui. As meninas aí que estão assistindo os vídeos. Olha as marcas que tem aqui. É batom, é rímel, é gloss. É maquiagem. Esmaltes. Lixa de unha. Olha só. 4 lixas aqui por 1,25. Cortador de unha. Isso aqui não é a 25 de março, meus amigos. Olha só aqui. Coisas pras mulheres aqui. Itens pro cabelo. Desse lado aqui, meias. Imagina, a pessoa se compra a meia. Do que suco. Olha aí, ó. 1,25. Da sua marca de comida preferida, ó. Do Oscar Mayer. Da salsicha. Isso aqui é salsicha. É um costume estranho, né? Aqui, a Ego é produtos pro café da manhã aqui nos Estados Unidos. Tem de tudo aqui. Aí tá uma coisa que eu não compro. Nem aqui, nem em outro lugar. Olha só. Lenço umedecido aqui do Cocomelo, ó. Olha só. 1,25 também, meus amigos. O shampoo tá aqui, ó. Shampoo, condicionador. Esse aqui é 3 em 1, a Body Wash, shampoo e condicionador. Esse aqui, ó. Grandão, hein? Olha só. 1,25. Edu, se eu chegar apertado aí, como é que eu vou fazer? Pra fazer umas comprinhas baratinhas aí no início da vida. Não, não. Dá pra fazer valer, né? Dá, claro que sim. Dá pra fazer o dinheiro sobrar, economizar bastante. Claro que dá. É só você querer. Olha só. Você compra até um escovão desse aqui, ó. Olha só. Escovão, escova as costas. Aí, ó. Aí. Quem não alcança, ó. Pronto. É isso. Tá limpinho. Vamos ver o que mais que tem aqui. Olha só, nesse corredor aqui, ó. Pra quem tem o pet. Economiza até no pet. Olha o ossinho do pet ali, ó. Mostra pro pessoal. Dois. Dois ossos. Mas aí tem outros. Dois quitutes aí pro teu pet. Tem o ossinho assim também. Olha aqui embaixo. O bebedouro de água, o comedouro ali também. Enfim. Até o seu pet vai estar bem equipado. Abastecido aqui. A coleirinha aqui. Olha só. O pente pra ele. Ixi. Brinquedo, ó. Tem tudo. Tem tudo. Tem brinquedo aí também? Brinquedo, claro que sim. Olha só. Não, não, não. Não fica sem nada, não. Desse lado aqui já tem produtos pra casa, ó. Lâmpadas. Pra abajur. Gente, 1,25. Pilhas. Pro seu controle remoto. O que mais aqui, ó? Aranhas aqui. Aqueles elásticos. Isso aqui é sempre legal ter, né? Muita coisa aqui pra casa. E tem, olha só, itens aqui pra... Pro carro também. Olha só. Aditivo pra gasolina. Se você vai fazer uma garage sale, olha só. Tem a plaquinha aqui. Tem tapete aí? Pra carro, não é? Ah, tapete pra carro. Não, não é verdade. Olha só isso aqui pra decorar, assim, a parede, né? Fingir que a sua parede é de... Azulejo. É de azulejo. Isso mesmo. Olha pra tirar pelo. Aham. 1,25. Vem 75 folhas aí pra você passar na roupa. Roupa preta, né? É, é. Sempre pega pelo roupa preta. Olha a lata de lixo, até a lixeira. Ai, gente. Vem aqui. Mas vamos fazer o que com isso aqui? Vem aqui. A caixinha de ferramentas. Olha aqui. 1,25 também. O que mais? Vamos virar aqui. Vamos dar um gás. Porque aqui você também compra copos. Olha só. O copinho de chope, ó. Bonitinho, hein? Gente, eu já comprei esse copo aqui. Tenho lá em casa. Tenho dois lá em casa. É isso aí. Tchim, tchim. Tá ótimo. É isso. 1,25 cada um. Tô volando os de cappuccino, mas não tem. Aqui tem uns pequenininhos. Olha só. Copinho de dose também. Tá bem bagunçadinho aqui, porque o pessoal vai entrando aqui, vai mexendo, vai tirando do lugar adesivos. Olha só aqui, Rô. Tem até a linha. É tricô isso aqui, não é? Crochê. É de tricô. Tricô da vovó. Costurar, né? Então até isso. Fazer as blusas, né? Até isso aqui. Encontra no Dollar Tree adesivos. Gente, tem de tudo. E o detalhe aqui é só. Quem gosta aí de pintura, tem bastante coisa aqui pra usar a criatividade também. Pintar, né? Compra aqui essas madeirinhas aqui, leva pra casa. Tem tudo aqui também, olha só. Pra fazer as decorações, as tintas. Artesanato. É, artesanato. E pinta e depois vende, sei lá o que vai fazer, mas pelo menos pra se entreter tem bastante coisa, né? Olha só. Esse aqui. Que legal. Você vai levar um desse, né? Um cata-vento. Legal, né? Será que cata mesmo o vento esse? Pois é. Aqui tem material escolar também, Rua. Dá uma olhada aqui, olha. O famoso corretivo, é isso? É o branquinho? Olha, você tava procurando um lá em casa. Olha só, deixa ele... Vamos levar lá pra casa. Às vezes precisa, né? Nunca tem. 1,25. Gente, olha a quantidade de caneta. Azul, caneta de qualidade, marca-texto. Gente, tá meio bagunçadão aqui, mas olha esse setor de material escolar. E material escolar, olha, quando começa o ano no Brasil é uma tristeza, né? É caríssimo. É caríssimo, né? Olha só, canetinha, várias cores. Lápis de cor aqui, ó. Tem com menos cores, tem com mais cores. Aqui com 12, com 10. E é tudo o mesmo preço, 1,25. Nossa, tá bem rechido. Lápis de escrever com borracha na ponta. Tá, não, tá lotadaço aqui. Tá lotado de material escolar. Aqui, e tem tanta coisa que eu nem sei o que é também. Aqui duas tesouras pequenas, uma tesoura grande, giz de cera pequeno, giz de cera grande. É muita coisa. E aqui, ó, praticamente tudo é 1,25. É sim, né? Cartolinas coloridas. 1,25. Olha só. Tá bem bagunçado aqui, mas tem tudo. Olha, post-it de marca, hein? Tá aqui, ó. 1,25. Palavras cruzadas. Olha, a Bíblia. Tá até aqui, ó. A Bíblia, 1,25. Uma Bíblia, né? Tá aqui. Ela não é com aquela super capa e tudo mais. Olha, Rô, abriu uma aqui, ó. Uma pequenininha, é. Ou seja, acesso às escrituras sagradas aqui. Nossa. Tá aqui. E aqui tem bastante. Vamos seguindo aqui, Rô? Olha só. Livros, gibis. Olha aqui o do Charlie Brown. Tem livros de colorir pras crianças também. Tem muita coisa aqui. Seu filho chegou aqui nos Estados Unidos, vai avançar muito no inglês com isso daqui. Também, olha só. Palavras cruzadas. É isso. Esse corredor aqui é o corredor de embalagens de presente, fitinhas. Nem vamos entrar nesse corredor aí porque... Tem balde também. Não é o que a galera quer ver. Pois é, tem balde aqui, olha. 1,25. Bacia. Um balde. Acho que é mais pra lavanderia, parece. Lata de lixo e os organizadores ali, né? Pra você organizar o closet e organizar a lavanderia. Tudo 1,25. Vamos acelerar aqui porque esse vídeo já tá ficando como? Já tá ficando daquele jeito. Enorme. Olha só, bandeirinha dos Estados Unidos. Esse daqui provavelmente é o corredor de limpeza, setor de limpeza. Olha a quantidade de buchinha pra lavar a louça, pra lavar o que quiser. Vem um monte por 1,25. 6. Vassouras. Ah, eu queria pegar o Swiffer pra deixar no carro da... Vassoura 1,25. Você pega a vassoura lá, o cabo tá aqui. 1 dólar e 25, meus amigos. É isso. Caixona de lenço, ó. 1,25. A caixinha pequena, 1,25. Também esse daqui já é aquele guardanapo, tipo de bar, né? Papel toalha, 1,25. Também. Tá aqui, ó. Não tô mentindo pra vocês. Acreditem se quiserem. E aqui tem papel higiênico também, gente. Olha, 4 rolos. 1,25. Tá saindo quanto, então, Rô? Tá saindo 50 e poucos centavos. Aí, 60. Cada rolo de papel. Aqui tem, olha só, embalagens de luva. Tem aqueles paninhos de pia. Aqui. Os paninhos de pia. Tem mais buchinhas lá em cima. Essa buchinha, a gente tem que levar alguma coisa lá pra casa, viu? É aquela branquinha. Que acabou, é. Vai dar uma. Olha só. Pra limpar as banheiras. Vou pegar umas duas dessa daqui. Essa daqui limpa banheira e limpa parede, né? É. Ela sai bem fácil. Ela é uma... Olha só. Magic Eraser, né? Apagadora mágica. Não tem aqui nenhuma é só, né? Isso. Ela realmente faz o que promete, viu, pessoal? Ela apaga riscos de parede. Aquela gordura de banheira, ela sai... Ela tira gordura de banheira. Tudo, tudo, tudo. Ela é maravilhosa. Essa buchinha aqui, ó. Dica da Rô. Curiosidades, você também vê aqui. Por aqui. Hashtag? Emoji da Rô. Emoji da Rô, pessoal. O que mais temos aqui? O Bom Ar. Glade, né? Cheirinho pra casa, 1,25. Vários... Detergente. Vários tipos. Lembra do detergente que lá tava... Ó, pequenininho. Palma Olive, exatamente. Era desse tamanho aqui. 1,25 não. E tem maior ainda, olha só. Palma Olive também, 1,25. No mercado é mais caro. No mercado tem esse aqui lá por 1,24 no Walmart. Porém aqui tem o maiorzinho também, olha só. E continua sendo 1,25. Estranho. Ah, tá. Muda a marca, né? Fabuloso. Desinfetante, né? Pra você passar pano de chão aí. 1,25 também. Olha aqui. Olha pra lavar roupa. Eu nem sabia que existia. Olha o tamanho, Eduardo, do Tide. Tide? É, tem que ser pequeno, né? Sabão. Sabão. Sabão é o melhor sabão de lavar roupas dos Estados Unidos. E amaciante, é. E o melhor amaciante. Então com 2,50 você compra aqui algumas lavagens. É muito pequenininho. Algumas 3, 4 só. É, é. Exatamente isso. Olha a quantidade de itens aqui. Ziplock. Eu agora comprei. Mais Tide. Olha só. Meu, tá bem cheio esse Dollar Tree, hein? Esse aqui é bom, eu te falei. Vamos naquele lá. É, quase que a gente foi gravar esse vídeo lá no Dollar Tree do lado de casa em Riviera, mas esse aqui tem malden, gente. Tá muito, muito cheio. Papel alumínio. Tem aquele, o plástico, né? Que é o insufilme. Insufilme? Insufilme não filme. Insufilme é de carro. E os... E as formas? As formas descartáveis. É, as formas descartáveis aqui, né? Que vale mais a pena ter dessas daqui do que ficar enchendo os armários de casa com aquelas formas tradicionais, né? Que tem que lavar depois. Eu tenho também, mas às vezes é. Melhor que faz um bolo, joga fora. Olha só. Aqui embaixo que boa, né? Que é a candida, a água sanitária. Agora, eu tô de cara, eu tô impressionado com esse Dollar Tree aqui que tá lotadão. Então, vasilha aqui pra você colocar azeite, vinagre. Aqui nesse corredor aqui a gente não entrou. Vamos ver o que tem nele aqui. Tem mais comidas, olha só. Óleo. Bolacha óleo aqui também. Essa tapoerzinha aqui do lado. Essa tapoerzinha, velhete. Copos. É, da Poupa Tchou. Vive desaparecendo as tampas, e aí eu fico sem. Tem doces, olha só. Marshmallow. Balas. E mais balas. E aqui tem pratos. Pratos, R$1,25. Mais pratos aqui por R$1,25. Olha só, tem prato preto também. Prato pequeno. Tem as tigelinhas aqui de sopa. Caneca aqui. As caneconas, olha só essa aqui. Olha só o tamanho dessa, Rua. Eu não gosto de canecona dessa. É muito grande essa, né? Eu gosto de canecona dessa. É muito grande essa, né? Essa daí já é grande demais também. É, é. Mas eu estou dizendo, eu digo, tem de todos os tamanhos aqui. E o açucareiro também você leva aqui, né? Esse aqui é o açucareiro, né? Esse aqui. R$1,25 o açucareiro. A tigelinha aqui transparente, que pode ser para sopa, para cereal também. Gente, tem tudo aqui no Dollar Tree. Tem tudo. Olha só, mais copos aqui, taças. Copo de uísque. Olha só esse copão de uísque aqui, hein? Estiloso. E tem esse outro modelo aqui também, ó. Ó. Os taquinhos de golfe. Aqui, Wine is my valentine. Olha só. Aqui para sobremesa, talvez esse aqui, né? Acho que é, né? Ou para drink também, né? Dependendo do drink. Sei lá, eu tenho um lá em casa e eu coloco rolha de vinho aqui dentro para enfiar, para decorar. Eu não sei. Dá para tomar sorvete? Eu não sei. É. Dá para usar como quiser, né? Drink, sorvete, sobremesa e aqueles copos mais básicos aqui também. Olha só, tem até tacinha de champanhe. Gente, tem de tudo aqui no Dollar Tree. Aqui na árvore de dólar. Olha só a quantidade aqui de doces. Gente, é impressionante porque até mochila tem aqui. Olha essa daqui das princesas ainda. Enfim, tem outros modelos lá, mas um monte de material escolar aqui na frente, né? Porque em setembro volta as aulas aqui nos Estados Unidos. Olha só os havaianas aqui, né? É lógico que não é bem havaianas, mas é tipo havaianas, né? É sandálias, né? É, mas é 1,25 também. Um havaianas aqui nos Estados Unidos você vai pagar quanto? 25 dólares, né? Esse aqui você vai pagar 1,25. Mas é isso. Quem usa tanto assim? Hashtag emoji da ro. E pra quem já tá aqui nos Estados Unidos, esse Dollar Tree, se você quiser vir aqui, ele tá na cidade de... Não é Evergint, é Maldem. É Maldem, exatamente. Não é Revere também, é Maldem. Exatamente isso. E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que a gente sempre volta pra responder as dúvidas e as perguntas de vocês. Tá certo? Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Até aqui a gente volta no... Próximo vídeo. É isso aí. Um abraço, um cheiro e amasso e até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.